Olha, homens morram porque eu estou do lado de Juju aqui, maravilhosa. Estou muito humilhada, gente, não dá não. Até parece, imagina que isso. Você vai representar no que nesse carnaval? Eu estou representando uma ala de dança típica, que são... A minha dança representa a caninha verde, é uma dança do Mato Grosso, por isso que eu estou de verde, e a minha ala tem relação com as danças. E, cara, você não precisou se preparar para o carnaval, né? Porque está sempre preparada. É, o ano todo eu estou sempre regrada, sempre em dieta, então, assim, eu não tenho muito trabalho, mas próximo do carnaval eu fico bem mais regrada, bem mais radical, então eu faço uma pequena preparação especial. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui, que é uma curiosidade de muitos brasileiros. Por que as pessoas perguntam tanto para as mulheres do carnaval qual é a dieta delas? Se ninguém segue? Olha, é assim, eu acho que poucas seguem realmente, assim. É, poucas seguem, mas eu acho legal que, assim, as mulheres têm curiosidade de saber, né? Quando vê uma mulher na avenida que está com o corpo legal, tal, tudo em dia. Então, elas... é legal, né? E eu sei que muitas realmente fazem até uma preparação maior. Então, eu acho que a mulherada adora saber quais são os segredinhos, né? É isso. E você vai ser rainha de bateria quando? Ah, quando me chamarem. Não, quem sabe, se Deus quiser, um dia. Eu quero muito, mas eu acho que isso vem naturalmente, né? Com o tempo de escola, com experiência. Então, quando chegar a minha hora, eu vou estar muito feliz. Estou preparada também. Obrigada, Zuzu. Estou de preparação. Bom carnaval. Obrigada. E boa sorte aí na avenida. Arrasa! Obrigada. E boa sorte aí na avenida. 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 Obrigado.